Cadê a galera? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Quem tá aí? Deixa eu ver quem tá aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Cadê a galera, velho? Cadê a galerinha? Cadê a galerinha? Cadê essa galera, mano? Meu Deus do céu, cadê a galera, velho? Ô, alguém aí, velho? Alguém aí, alguém aí, alguém aí. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Nicole Oficial, beleza? E aí, Nicole, tudo bem? Opa, galerinha. E aí, Balassi Silva, beleza? Eita, mas hoje eu tô sem voz, hein, velho? Hoje vocês já sabem, tio Léo tá sem voz hoje aqui. Tá no osso do caroço. Fala aí, galera. E aí, Neymar? Fala aí, Vizete Silva, beleza? E aí? Fala aí, Nicole Oficial. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô tentando aqui, vou virar. O que que é isso? E aí, galera? Não tem jeito de eu imitar a voz de criança, velho? E aí, bom dia, bom dia, Arco, beleza? E aí, galera? Tá tranquilo? Tô tentando fazer um monte de coisa aqui. O tio Léo começa a inventar coisa, né, velho? Começa a inventar coisa aí, você já viu, né, velho? Pera aí, bloquear. Cadê bloquear aqui? Cadê bloquear? Cadê bloquear, gente? Bloquear fontes. Aê, bora! E aí, Júlia? Fala, Júlia Beatriz, tá vindo aí. Gostaram ontem do Forca ou não? O que que vocês gostaram do Forca ontem ou não? Quero saber se vocês gostaram do Forca ontem ou não. Hein? Gostaram ou não? Pera aí. Deixa eu ver só se tá minha live passando aqui. Deixa eu entrar na minha própria live aqui. Deixa eu ver se eu entrar na minha própria live aqui. Tô tentando umas coisas aqui, galerinha, mas não sei se vai dar certo muito bem, não, entendeu? Tentando, tentando, tentando aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar na minha própria live aqui. Beleza, consegui aqui. Eita, mas aqui, o que é isso aqui? Ai, vai, 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 tira, tira, tira. Ah, é, agora deu. Agora deu. Tô tentando entrar na minha própria live. Eu tô tentando fazer, gente, uma live conjunta com o TikTok, entendeu? Só que tá bem difícil, velho. Achei bem difícil fazer. Eu não sei se tem jeito de fazer junto live, sabe? Colocar tanto no YouTube quanto no TikTok, eu não sei. E aí eu tô apanhando bastante. Pra variar, né, velho? Pra variar, o tio Léo tá apanhando demais daqui, né? Pra variar, o tio Léo tá apanhando horas pra fazer live. Eu queria fazer uma live conjunto, entendeu? Mas eu não sei se tem jeito, velho. Não sei. Alguém já fez live conjunto? Eu não sei se tem jeito de fazer. Por isso que eu tô tentando aqui. Mas vamos ver se tem jeito. Eu não sei se tem. Não sei se tem jeito. Eu tô fazendo umas coisas aqui. Eu tô colocando ao vivo lá no TikTok também. E aí vamos ver se... Eu não sei se dá, velho. Não sei. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vou deixar aqui. Vou lá. Eu coloquei iniciar live lá no TikTok. Não sei se vai dar certo. Eu vou tentar. Mas é tudo tentativa e erro aqui mesmo. Porque eu nunca tentei fazer isso, mas eu tô fazendo uma bagunça aqui que vocês não acreditam não, velho. Se vocês virem a bagunça que eu tô fazendo aqui, vocês vão falar Tio Léo, você é muito doido, mano. Você é muito doido. E aí? Quem tá? Quem tá? Quem gostou aí? Eu tô muito novo, mas sou eu criança, poxa. Ô Neymar, uai. Você gostou? Ó, quem gostou ontem? Cara, eu só vi um negócio. Eu vi a galera ontem zoando os meninos, zoando pra caramba. Pra caramba o pessoal das meninas. Eu vi ontem os meninos zoando muito, hein, velho. Os meninos ontem zoaram pra caramba. Zoaram demais as meninas, velho. As meninas perderam. Gente, as meninas estavam com 800 pessoas torcendo pras meninas. E os meninos tiravam com 100. E os meninos ganharam das meninas ontem. Eu não acreditei nisso. Não acreditei nisso aí. Não acreditei. Tio Léo, pode fazer live com quantos inscritos? Nicole, se eu não... Como é que fala? Eita, fugiu a palavra. Se eu não tô errado, acho que pra fazer live no YouTube são 50 pessoas no mínimo. São 50 pessoinhas no mínimo, entendeu? E parece que o YouTube vai analisar seu canal se você pode ou não fazer live, entendeu? Você pode ou não fazer live. Eu não sei. Tio Léo... Nicole oficial. Eu acho que te respondi aí, Nicole. Acho que o mínimo é 50 pessoas, tá? E aí você tem que... Como eu te falei, o YouTube tem que analisar a sua live pra ver se você pode fazer o seu conteúdo. Ela vai analisar o seu conteúdo. Que que é isso, Matheus Gabs? Que é isso, Matheusão? Matheusão, tá? Tá? Que é isso? Tá nervoso, Matheus? Fica assim não, manita. Fica assim não. Fica assim não. Você tá muito nervoso, mano. Muito nervoso aí, ó. Quem for chegando aí, já deixa o like do tio Léo aí. Já sabe, né? Segura o dedo na tela 3 segundos aí. Tira. E já deixa o like aí. Já manda de novo. Que que é isso, velho? Que que é isso? Quem que é esse Matheus Gabs aí, velho? Olha, o cara tá maluco, mano. Que que é isso, Matheus? Tá louco, mano? Ah, ele desculpa. Ô, Matheusão, você tá meio doido, mano. Hoje é terça-feira, você já tá. Você já tá tomando Coca-Cola com o Gat Plus? Puxa, o que 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 é isso? Tá toda hora abrindo aqui, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Eu tô tentando fazer um negócio que eu diminui. Tio Léo, você pode fazer o live de Roblox hoje à tarde porque eu não tô muito ocupado? Então, Wallace, eu tô querendo sempre fazer live de Roblox sempre à noite. À noite é melhor porque tá todo mundo. E aí minha filha já dormiu, né, velho? Aí já viu, né? Já viu aí, né? As meninas são mais... Concordo, Júlia Beatriz. As meninas são sempre mais responsáveis. Concordo com você. Tô concordando com a Júlia, sim, que as meninas são mais responsáveis. Nicole, se você tem 155 inscritos, você já pode fazer live a qualquer hora, tá? Qualquer hora você pode fazer live aí, beleza? Ô, que que é isso, Matheus? Aqui, aqui... Ô, Matheus, desculpa, mas eu vou ter que te bloquear porque aqui é um canal de crianças. Foi mal, cara. Até a próxima aí, Matheus. É, eu não posso deixar o usuário aqui, não. Usuário que não pode falar coisas aqui, Matheus Gavis. Aqui é canal de criança, mano. Não pode, entendeu? Não pode falar essas coisas aqui. O Gavis recebeu o quê? Uma suspensão temporária. Beleza. Ô, Gavis, desculpa, mas aqui é porque o meu canal é de criança. Não pode falar essas coisas aí, entendeu? Deixa eu ver quem mais tá aí. Quem mais tá aí? Deixa eu ver quem mais tá aí. Ô, alguém... Deixa eu perguntar pra vocês. Alguém já fez live no TikTok aí? Alguém já fez live? Porque me parece que o TikTok tem que autorizar agora, né, cara? Tem que autorizar aí a live. E é o que, ó... Eu sou o menino mais forte do mundo hoje, ó. Alguém já viu o moleque mais forte que eu no YouTube? Eu quero ver. Alguém já viu o menino mais forte que eu? Eu tô treinando todo dia. Tô ficando gigante, mano. Olha lá. Alguém já viu o menino mais forte que eu? Eu tô ficando muito forte, velho. Entendeu? Aí lá, Gustavo já falou assim. Gustavão, eu sou o menino mais forte do YouTube? Fala, Mistup. Beleza? E aí, galera? Vicente... É, eu sou o sobrinho do tio Léo, velho. Eu sou o sobrinho do tio Léo. Então, se vocês gostam aí, ó... Se vocês gostaram dos meus MOOC aí, ó... Já pode deixar o like aí. Já pode deixar aí. Fala aí, Vitória Gomes. E aí, Júlia Beatriz. Beleza? E aí, Julinha? Tranquilo? Fala, Raimundo Nonato, Priscila Fernandes. Tudo bem com vocês aí? Ó, pra dar o likeão aí, segura na tela 3 segundos. Solta e dá o like pra gente aí, entendeu? Já vi o menino mais... Só, Vitória Gomes, você já viu o menino mais forte que eu? Não tem jeito não, mano. Eu sou o cara... O menino mais forte do YouTube. Eu sou o sobrinho do tio Léo. Eu sou o mais forte do YouTube, velho. Eu sou o mais forte do YouTube, hein, velho? Eu sou o mais forte do YouTube, hein, velho? Eu sou o mais forte... Que isso, Guilherme? Ó, os haters, velho. Cadê meus administradores aqui, gente? Os haters chegaram aqui, gente. Que isso? Os haters tão invadindo a live. Os haters tão invadindo a live. Eu quero saber quem é... Cadê? Cadê as notificações aqui de quem se inscreveu? Por que que não tá aparecendo aqui, mano? As notificações aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu desbloquear minhas fones aqui. Cadê? Inscritos. Cadê? Inscritos. Tá aqui. Inscritos. Tá aqui. Beleza. Cadê as notificações? Game. Cadê o game? Cadê o game? Cadê o game? Tô procurando as notificações aqui. Vídeo, chat, game, like. Cadê? Recebe seu like, imagem. Ah, tá. Porque tava aqui. A galera tava aqui, né, velho? Aí, cadê? Cadê? Que isso, tio Léo? Fala, Luca, não. Eu sou o sobrinho do tio Léo, cara. Eu não sou o tio Léo, não. Eu sou o sobrinho do tio Léo e tô treinando com o tio Léo agora. Você gostou dos meus mucs, Luca, não é? E aí, Levi Vasconcelo? Fala, Nevi. Olha, fala, Raimundo Nonato. E aí, eu não tô achando. Cadê o meu... Não eram os inscritos. Não era o vídeo. Não era o chat. Cadê os meus objetinhos aqui, mano? Ei, não tá funcionando isso aqui, não? Achei que tava funcionando, tio. Ah, para, manitas. Deixa eu ver aqui, ó. E aí? Fala aí, Gustavão. Eu sou o sobrinho do tio Léo, cara. E aí, Júlia Beatriz. Beleza, Julinha? Tranquilo, Julinha. E aí? Tudo bem aí? E aí? Fala, Raimundo Nonato. Raposo, que canal ruim. Obrigado, Raposo. Eu sei que o meu canal é ruim. Valeu. Fala, Hopi, Hopi Scott. Beleza? E aí, Memel? Fala, Deire Soares. E aí, Júlia Beatriz. Beleza? Tudo bem com vocês aí? E aí, Enzo Alves? Belezinha? E aí, galera que pode deixar o like aí, ó. Clica lá em cima nos três pontinhos. Já deixa o like aí. Eu sou o sobrinho do tio Léo. Sejam muito bem-vindos à live aí. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado, Raposo. Valeu, Daire Soares. Oi, Deire Soares. Beleza? Eu estava procurando aqui minha caixinha aqui, mas não estou achando de game. Cadê a caixinha de game? Cadê a caixinha de game? Cadê a caixinha de game? Oxi. Cadê a ca... Ah, tá. A caixinha de game não está aqui. Entendi. Eu sou o hater. Beleza, Raposo? Todo canal bom tem hater, entendeu? Aí não tem jeito. É... Ô, Daire Soares. Beleza, e aí, cara? Tudo bem aí? Sejam muito bem-vindos à live do tio Léo aí. Ô, tio, não. Eu sou o sobrinho do tio Léo. Vocês estão me confundindo. Fala, Paulo Gomes. E aí, Alice? Beleza? E aí, Rafael? Ô, Raposo. Não tem jeito de problema não, cara? Tio Léo, pode falar um negócio? Qual time ganhou ontem na foca? Passei mal e saí da live. Ô, Arthur Cúbis provocando as meninas aí, ó. Arthur Cúbis provocando as meninas. Cara, quem ganhou ontem na live foram as meninas, velho. As meninas ganharam. E aí, Caio Juan fala... Olha, Cicí, beleza? A dança da raposa? Como é que faz a dança da raposa, velho? Fala aí, Alice. Beleza? O tio Léo lá, quando o raposo fala no canal... E aí, cara, como minha câmera tá pausada, hein, velho? Tô gostando disso? Não, hein? Tô gostando dessa câmera pausada, não. Tô gostando dessa câmera pausada, não. Eu quero que a câmera vá rápido. E por que a câmera não tá indo rápido, hein? Não tá indo rápido por quê? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui. Às vezes eu tenho que tirar isso aqui, né, velho? Deixa eu tirar isso aqui. Eu tô vendo aqui. Ô, ah, bom. Agora voltou a câmera, tá legal. Porque antes eu achei assim. Cara, tá muito devagar essa câmera, né, velho? Muito devagar aqui. E aí, que eu gosto do seu canal. Valeu, Enzo Alves. E aí, Rafael? Ô, vocês estão conseguindo ler aqui embaixo as pessoas que estão digitando? Vocês estão conseguindo ler aqui embaixo? Tá passando pra vocês aí? Não, raposo. Não tem problema não, cara. Tá de boa, tá de boa. Eu gosto do seu canal. Valeu, Enzo Alves. E aí, Júlia Beatriz? Júlia Beatriz, estudar é muito bom, né, Júlia Beatriz? Você tem que estudar pra ser uma menina muito legal no futuro. Por isso que existe... Olha lá, acabou a luz. Acabou a luz do tio Léo. Cadê a luz? Acabou. Voltou a luz. Voltou a luz do tio Léo. E que é isso? Bora jogar Free Fire. Augusto Tavão, eu não sei jogar Free Fire, velho. Free Fire é muito difícil de jogar. Muito difícil. E aí, Júlia? Beleza? Jesus Cristo é o seu caminho. Isso. Jesus Cristo. Agora eu quero saber qual que vocês vão mais gostar, hein? Eu vou mudar agora pra vocês aqui, tá bom? Vou mudar aqui, ó. Ó. Quero saber quais vocês vão mais gostar, ó. Presta atenção agora. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Tio Léo. Tio Léo assim, ó. Ei, tio Léo. Aí. Fala, galera. E aí? Gente, gostaram dessa? Essa ficou legal, né, velho? Ficou bem legal, não ficou? Ficou muito top, né? Fala, Manuel. Fala, Lamondia. E aí? Fala, Cicilva. Beleza? Fala, Ian. Rafael, Manuel. E aí? Galera, meu Deus. Tá falando isso. Ficou tudo escuro. Pois é, Paulo Gomes. Caiu aqui, cara. Caiu aqui. A imagem rapidão aqui. Mas agora tá de boa. Agora tá de boa, né? E agora tá de boa. Gostaram aí do meu avatar? Ficou legal, né, velho? Ficou bem legal. Tio Léo em forma de desenhos da Disney. É. Eu também curti. Eu também curti aqui. Ficou muito legal aqui. Oi, Enzo Alves. Beleza? E aí, Enzão? Tudo tranquilo aí com você? E aí? E aí? Rafael, Manuel, Spikerman, Júlia Beatriz, Raposo. Não, Raposo. Você não é um lixo. Você é gente fina, Raposo. Você é gente fina e o tio Léo gosta de você muito, viu? Pode ficar tranquilo aqui que o tio Léo gosta muito de você. Agora eu não sei qual ficou mais legal, velho. Não sei qual ficou mais legal. Me ajuda a decidir aí, gente. Me ajuda a decidir aí, ó. Vocês precisam me ajudar a decidir. Qual ficou mais legal? Essa. Essa. Essa ficou tipo um anime, mas é estranho, né, velho? Parece que eu sou um personagem de mangá ou é essa aqui do tio Léo? Essa ficou legal do tio Léo aqui ou não? Qual das três vocês gostaram mais? O menino, esse ou o personagem de mangá? Qual que é? Qual que vocês mais gostaram mais? Valeu, Raposo. Obrigado por ser inscrito aí, cara. Valeu demais aí. A tela tá preta. Tá preta. Eu quero saber qual que vocês mais gostaram. Se esse, qual que é esse que vocês mais gostaram do tio Léo em formato de personagem da Disney? Qual mais? Qual mais que vocês gostaram? Eu quero saber. Essa não. Ó, o Gustavo falou que é essa não. Ó, aí. Esse? Esse? Todo mundo gostou desse? Ó, legal. Então eu vou manter esse aqui. Então, se todo mundo gostou desse aqui, esse aqui provavelmente seja o tio Léo da Disney aqui. Esse é esse. Fica. Ó, a Maia falou que é esse. O Carlos achou de mangá. O Carlos achou de mangá aí o mais legal aí do tio Léo aí em formato de mangá. Mas aí, tudo bem. Fala, Riquel. Viu? Oi, Maia Braga. Beleza, Maia Braga? E aí? Tudo certo com vocês aí? Tudo certinho com vocês? Ou vocês não estão felizes hoje? Conta pro tio Léo aqui. Vocês estão felizes hoje? Por exemplo, por que nós estamos felizes hoje? Porque, gente, nós estamos felizes hoje? Porque teremos... Teremos feriado essa semana. Teremos feriado essa semana. É, galera. E quem não fica feliz com o feriado? Quem não fica feliz com o feriado? Todo mundo fica feliz com o feriado, né, velho? Todo mundo fica feliz. Por quê? Porque feriado é a melhor coisa do mundo. Dá pra você descansar. Dá pra você brincar. Dá pra você... Você não tem aula. Aí fica muito legal quando a gente não tem aula, né, velho? Fala aí. Quando a gente tem aula, não é, velho? Eu gosto demais de feriado, mano. Eu tô organizando aqui, gente. Pra ficar legal aqui. Pronto. Pronto. Agora eu fiquei legal. Agora ficou legal, né? Agora ficou top. Então, quanto melhor a gente não tem feriado, a gente fica triste. Caraca, o melhor que eu já vi. Valeu, Spikermen. Valeu, Spikermen. E aqui, dá um salve. Fala, Riquelme. Beleza, Riquelme? Riquelme aí. E aí, Joana Carvalho, Liz Oliveira Ferreira. E aí, Liziane? Beleza? Como é que você tá, Liziane? Tudo certo com você aí, ó? Você que gosta do canal aqui do Tio Léo, já se inscreve aí no canal. Você pra ir se inscrever no canal, você já sabe. Tem aí no cantinho aí se inscrever. Agora, se você quer dar um like pro Tio Léo aqui, ó. Segura o seu dedo na tela três segundos aí. Solta. E dá aquele likeão pro Tio Léo, cara. É, dá aquele likeão. Ô, Joãozinho, você tá doente, cara? Por quê, Joãozinho? Joãozinho, você tá doente por quê, mano? Mano, o que você andou fazendo? Andou brincando na chuva. Após, foi brincar na chuva e aconteceu isso. Tenho certeza que o Joãozinho foi brincar na chuva. E aí, o que aconteceu? Ficou doente, né, Joãozinho? Não dá. Não pode, Joãozinho. Você não pode brincar na chuva, entendeu, velho? Se você brincar na chuva, as coisas acontecem de errado. É, ué. Aí você não pode. Não pode. Não tem jeito. Deixa eu ver aqui. Eita! Cadê o trem aqui, meu? Poxa, minha tela quase pegou aqui. Meu Deus do céu. Ah, agora voltou, voltou. É, tem alguns probleminhas ainda aqui na live, né, mano? Tô vendo alguns probleminhas. A gente tá testando aqui, né? Tô testando algumas coisitas, mas eu já vejo que tem alguns probleminhas. Probleminhas que a gente não consegue, né? Meio que... Deixa eu travar essa tela aqui. Deixa eu travar essa tela aqui. Cadê? Cadê travar a tela, meu filho? Trava a tela aí, filho. Trava a tela, meu filho. Bloquear fonte disso. Aê. Ô, Maia Campos, você se inscreveu. Dê o like, Maia Campos. Eu já te amo, Maia Campos. Eu já te amo. Sabe por quê? Porque você se inscreveu. E por isso eu fico muito feliz de você ter se inscrito. Porque eu amo pessoas que se inscrevem, entendeu? Eita! Cadê? 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 Cadê minha tela? Oxi! Quem apagou minha luz? Quem apagou minha luz aqui? Quem apagou minha luz aqui? Acende tela. Tá prendendo minha tela pra quê? Por que você apagou minha tela aqui, meu? Pelo amor de Deus. Canal do Gementoalete. Toalete. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tá tudo bem, né? Tá tudo bem aqui comigo e com vocês aí. Que isso, Francilene? Você acabou de vomitar porque você tá no hospital. O que foi, Francilene? O que você tá passando mal aí? Você não pode ficar passando muito mal, não, velho. Não, não. Tá tudo bem. Vai dar certo aqui. Tava travando, né, Nicole? É, às vezes eu passo por algumas instabilidades aqui. Então, o problema é sempre a internet aqui de casa que não consegue manter uma instabilidade. Ah! Vocês podem me ajudar aqui, rapidão? Você segura o dedo na tela três segundos aí, ó. Segura na tela três segundos. Solta e dá o likeão pro tio Léo porque isso ajuda demais a nossa live, né, velho? Isso ajuda demais. Se você puder dar o like. Deixa eu ver. Deixa eu dar salve pra galera que já deu o like na tela. Quem já deu o like aí? O tio Léo vai dar aqui o salve agora. Então, salve aqui pra Maia Braga, Nicole Oficial, Isabela Braga, Rafael Leão, Mailton, Gustavo, Nicole Oficial, Lisiane, Raimundo Nonato, Canal do G, Joana Carvalho, Paulo Gomes, Raimundo Nonato, Júlia Beatriz, Daiane Soares, Joãozinho. Joãozinho é de Portugal, caramba, velho. Joãozinho tá lá de Portugal. Por que, Mailton? Que você não tá... Francilene, você tá grávida? Sério, Francilene? Francilene, quantos anos você tem? Oi, Mailton. Mailton, por que você não tá legal? Agora que você tá com o tio Léo aqui, você tem que tá legal, cara. Doutor, como é... Isso, speaker, muito bem. O speaker perguntou, tio Léo, você faz vídeos mostrando jogos? Todas as noites, a partir de nove e meia, o tio Léo joga Roblox aqui com a galera. É, tio Léo joga Roblox aqui com a galera, entendeu? Ô, Daire Soares, se inscreve aí no canal, Daire. Se inscreve aí que nossa meta, essa semana ainda, eu acho que nós vamos chegar. Será que nós vamos chegar a meio milhão de inscritos? Não sei. Talvez chegamos, talvez não. Não sei. Então, não posso falar nada, né? Porque eu não sei se a gente vai chegar a meio milhão de inscritos. Então, você é calvo pra caramba? Ô, Ad Cristina. É, às vezes a idade chega, né? Não tem jeito da gente estar sempre com cabelo, né, cara? Não tem jeito não, né? Às vezes a gente tem mesmo que ficar calvo. Não tem jeito não. E aí, Luiz Gustavo? Fala Samuel. Fala Fábio Jesus. E aí, galerinha? Tranquilo? Vocês estão bem aí, lembrando? Ó, vocês que estão aí assistindo. Essa semana, o tio Léo vai pra quatro parques fazer vlog pra vocês. É, o tio Léo vai pra quatro parques fazer vlog pra vocês. Vai ser irado. Fala, Débora Rodrigues. E aí? Eu tô triste que eu tô lembrando meu irmão, ele morreu na barriga. Ô, Raimundo Nonato, não fica triste não que o tio Léo também já perdeu um filhotinho na barriga da mamãe. Não fica triste não. E, ó, isso, ó. Então, vocês já sabem. Todo dia, nove e meia da noite aqui, tem live de Roblox aqui. O tio Léo joga com vocês live de Roblox aqui. Muito bem. E aí, Maiton? Virou Disney. E aí, Joãozinho? Fala Raimundo Nonato, Valentina Souza. E aí, galera? Tudo bem? Fala, Rafa. Monaira Xavier. Oi, Monaira. Que nome bonito, Monaira. Gostei do seu nome. Muito bonito o seu nome, viu? Muito bonito. Ô, Lisiane, o Roblox é só nove e meia da noite. Todo dia aqui no canal, nove e meia da noite, tem jogo de Roblox com os inscritos, hein? Com os inscritos. Oi, acabei de mandar em três salves. Oi, Nayara Tassoni. Muito obrigado pelo salve, Nayara. Oi, Milagre Paiva Samuel. Fã do tio Léo. Tio Léo, eu tô na UPA. O que você arrumou dessa vez aí, fã do tio Léo? Você tá na UPA. Você já fez... Você já encrencou com alguma coisa, né? Você já fez alguma coisinha aí errada, né? Tio, como eu prêmio no Brook? Como assim prêmio no Brook? Deixa eu ver aqui. Maia Braga Campos, Milagre Paiva, Eric Network, Raimundo Nonato, Maia Braga, Paulo Gomes, Lisiane Oliveira. Tô dando salve pra todo mundo que tá aqui na live, né, gente? Estamos aí, caramba, hein, véi? Estamos com bastantes espectadores simultâneos aí. É, muito legal isso, né, cara? Muito legal isso aqui. A que hora eu te pergunto? Ah, eu acho que não tem jeito, né? Tô vendo aqui? Ah, tá, não tem jeito. Eu achei que tinha jeito de ver quantos espectadores tinha na live, mas agora eu tô vendo que não tem jeito, né? Não tem jeito aqui. Entendi. Deixa eu ver aqui... Tá, beleza. Deixa eu só botar aqui pra baixo. Ô, Paulo Roberto, e aí, Francilena e Silva, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Tudo certo com vocês, Valentina Souza? Ô, alguém... Eita, olha aí, muita gente entrando e eu tenho que dar salve, hein? Atenção, eu tô dando salve pra quem deu like na live. Pra dar like na live, segura na tela do seu celular aqui, ó. Três segundos. Solta, vai vir o dedinho, você já dá o like e pronto. Você já deu like pro tio Léo aqui. Tio Léo fala meu nome. Oi, Matheus, beleza? E aí, Ana Game? Fala Débora Rodrigues. Débora Rodrigues falou, eu amo seus vídeos. Muito obrigado, Déborazinha. Ó, já batemos nessa live aqui 100 inscritos. Saímos de 485 mil pra 485 mil e 100. Já batemos 100 inscritos. Muito legal, véi. Valeu, Miquelha Santos. Eu também sou seu fã. Se você me segue, eu sou seu fã também, cara. Então, somos fãs em comum, né, véi? Olha, batemos 102 inscritos já, galera. Valeu, galerinha. Batemos 102 inscritos e somos mais fortes assim, galerinha. Muito bem, batemos 102 inscritos assim. É, tá bugando por causa do quê? Por quê? Por quê? Por causa? É, por que eu não tô entendendo aqui fechar a janela? Já tentei fechar a janela aqui. Ele abre de novo aqui. E o que eu ia fazer com você? Tem um negócio legal aqui que eu consigo fazer. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela. Mais fontes. Vamos lá aqui. Contagem. Cadê? Cadê? Ah, é porque ali não tem jeito de ver, né? Então, vamos ver aqui. Cadê? Cadê? Captura de widgets. Que é o quê? Objetivo de membro. Debilicalidade. Enquete. Meta do super chat. Chat e boa conta. Ah, agora eu sei. Agora eu consegui. Agora eu consegui, meu filhotino. Isso aí. Conta a fantasma. Beleza. Fechar. Cadê? Ué. Não apareceu pra mim, não? Cadê o... Ah, não sei por quê, não. Não apareceu. Ah, agora sim. Grande. Agora sim. Agora o tio Léo ficou feliz. Agora o tio Léo ficou feliz. Consegui colocar a quantidade de pessoas que estão na live. Agora sim. Tá bugado aí, gente. Minha live tá bugada. Sua live tá muito boa. Obrigado, Débora Rodrigues. Você que é gente fina demais. Tio Léo, você tá com frio? Não. Frio. Frio é psicológico. Frio é psicológico. Só sente frio quem não come direito, entendeu? Quem não come direito. Quem também não come fruta. Quem não come verdura. Se você não come verdura, nem fruta e nem fez atividade física, você sente frio porque você não tem muitas resistências, entendeu? Então você tem que comer isso aí tudo pra ficar forte e bacaninha, entendeu? Tem que ficar forte e bacaninha. Deixa eu ver quem tava falando comigo aí. Valentina Souza falou, sou seu fã. E aí, Raimundo Nonato, você não consegue comer verdura? Não pode. Não pode. Tem que comer muita verdura, cara. Tem que comer muita verdura, cara. Você tem que comer muita verdura pra ficar forte, cara. Você tem que ficar assim, forte. Miqueia Santos falou, você ganhou um inscrito novo. Yeah! Miqueia Santos! Miqueia Santos, gente fina, mandou mais um inscrito. Valeu, Miqueias. Obrigado, Miqueias. Obrigado. Valeu. Você tá com calor? Eu tô com calor, porque eu moro na praia. E quando eu moro na praia, o calor é imenso, galera. Eu moro em Santa Catarina. Então você já viu, né? Em Santa Catarina é super quente. Tem muitas praias bonitas aqui. Mas você tem a chance de o quê? De... Poder surfar. Alguém surfa aí? Quem surfa aí? Vocês surfam aí? Eu não surfo. Quer dizer, verdura é ruim? Ô, Miguel. Você tem que comer verdura, cara. Verdura tem muitas vitaminas. Tem muitas minerais que você precisa, entendeu? Pra ficar, ó, bacaninha. Entendeu? Deixa eu... Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Qualidade... Deixa eu diminuir aqui, ó. A qualidade da câmera, porque às vezes a câmera tá puxando muito, 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 muito... É... Muito, como é que fala? Muita qualidade, né? Muita qualidade. Aí eu tô vendo vocês aqui. Tô vendo como é que estão vocês aqui na minha live. Deixa eu... Alguém falou que não tá conseguindo ler o chat. Agora eu vou ver se tá aparecendo ou não. Ah, tá aparecendo o site, gente. Tá aparecendo aqui, ó. Agora eu quero ver se minha câmera, ela tá diminuindo. Vou colocar aqui, qualidade melhor. Vamos ver se ela fica melhor mesmo. Eu não sei se ela fica melhor ou se ela fica pior. Tô testando aqui com vocês. Então a gente tá testando junto. Ah, deixa eu ver se ela tá mesmo assim. Eu não sei. Eu tô mandando pra frente aqui. Deixa eu ver se a câmera é melhor ou não. Ah, nem melhorou tanto assim, não. Eu botei qualidade boa aqui. Por que qualidade razoável? Eu coloquei qualidade boa, qualidade razoável. Tá a mesma coisa. Nem mudou nada. Nem mudou nada. Tá vendo aqui? Ah, vou deixar a qualidade boa mesmo. Porque aí fica melhor, né? Beleza. Opa! Olha aí, eu aí apareci de novo. Ha! Quase que eu apareci. Fala, Tobi Gameplays. E aí, Valentina Souza, Eric Network, Miguel Meles. E aí? Deixa eu ver. Olha! Eu sem... Gente, vocês preferem eu sem óculos ou eu com óculos? O que vocês preferem? Meu óculos é vermelho, combina com a minha cadeira aqui, né? O que vocês preferem? Eu com óculos ou eu sem óculos? Fala aí com o tio Léo, o que vocês preferem? Deixa eu ver. Oi, Joana Carvalha, Tobi Games, beleza? O que vocês preferem? Eu com óculos ou eu sem óculos? Fala aí o que vocês preferem. Deixa eu ler o que vocês preferem. Fala aí. Fala, Irene Santos. Oi, Irene. Não faço não. Falou. Oi, Irene. Que isso? Olha, fala, Francilene. E aí, falando do tio Léo. Eu quero ver. Fala aí, Tolo Samuel. Oi, Luísa. A Maia Bragas falou com óculos. O Rafael com óculos também. A Maia Braga com óculos. Oi, Samanta Marques. E aí, Tolo Samuel, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí com vocês? Ó, o Italo Samuel Valentina falou sem óculos. Canal do GG com óculos, com óculos. Agora outra pergunta. Esse é meu óculos vermelho. Vou tirar. Tô ceguinho, velho. Tô ceguinho. Tô ceguinho. Agora outro óculos. Tcharam! Hã? Esse aqui é melhor ou outro? Qual que vocês preferem? Esse ou outro, ó. Como é que eu fiquei bonito? Bonitão? Bonitão ou não? Qual óculos vermelho ou óculos assim? Quero saber aqui. Quero saber dessa galera qual que prefere. Qual desses aqui que vocês preferem aqui? Aqui em Minas Gerais está muito frio. Opa, fala, Guissauro. Oi, Davi e Miguel. Beleza? Eliane com homens. E aí, Irene Santana. Cadê aqui? Deixa eu ver com óculos. Eu acho que depois eu vou até fazer. Ah, eu já sei o que eu posso fazer, cara. Já sei aqui o que eu posso fazer. Vou tentar fazer uma coisa aqui, ó. Que vai ser muito legal, velho. Com vermelho. Então, todo mundo prefere o óculos vermelho. Tá bom. Vocês preferem o óculos vermelho. Então, tá bom. Vou colocar aqui o USB. Vamos ver se vai dar certo. Pera aí. Tô colocando aqui USB. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Ih, não tá não. Aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Será que vai dar certo? Não sei se vai dar certo isso aqui não, hein. Tá com cara de não deu certo. Eita, tá com cara que não deu certo, né. Wi-Fi. Beleza, Wi-Fi voltou. USB. Não deu certo o USB, cara. Não deu certo aqui não. Não sei por que não. Tentei botar USB aqui. Câmera. Entrada o quê? Cadê? Cadê a entrada? Lente, USB. Não deu. Interessante, né? É, não deu não. Não deu não. Então vamos botar aqui a câmera de novo, né. Vamos botar aqui a câmera de novo. Aqui, talvez formada a pré-visualização. Cadê? 720 por 60. Não sei. Eu acho que melhorou aí. Melhorou pra vocês aí. 720 por 60. É, pode ser 80 por 30 pixels, né. Pode ser assim, 80 por 30 pixels aí. É, acho que tá bom. Taxa de BitSplash. Deixa eu ver. Manda salve aí. Cadê o salve? Cadê a galera? Cadê a galera que tá aí? Deixa eu ver aí. Quem tá aí? Eita. Pera aí. Pera aí. Pronto. Tela tá preta. Fala aí, Irene Santos. Hoje é dia de Ruremaia e Eric Network. Beleza com vocês, galerinha? Como vocês estão aí? Tudo bem aí? Ó, a galera que tá aí na live, já senta o dedo no like. Sabe como é que se faz o dedo no like? Segura o dedo na sua tela aí. Três segundos, solta e já vai o dedo no like. É, assim você faz o dedo no like muito melhor aí e você ajuda o tio Léo. Nessa live agora, ó, já chegamos aqui embaixo a quase 200 novos inscritos, velho. Muito obrigado. Nossa meta de toda live, o que que acontece? Eu sempre sorteio um super membro aqui no canal quando a gente bate mil inscritos. E eu sempre também dou a cada, a cada 100 inscritos, um inscrito blue. O que que é um inscrito blue? Cada vez que bate 485 e 200, por exemplo, eu vou escolher quem mais escreveu uma coisa legal pro tio Léo. Tipo assim, ô tio Léo, você é legal, ô tio Léo. Aí eu escolho um inscrito blue. Então a cada 100 inscritos eu dou um inscrito blue. E a cada mil eu dou um super membro. Qual que é a diferença do inscrito blue pro super membro? O super membro ele fica um mês inteiro com uma estrela verde no nome. E o membro, o inscrito blue, fica só nessa live. Então a cada 100 inscritos, quem falou coisa mais legal pro tio Léo, eu coloco como inscrito blue. E pra badar o super membro, aí a cada mil inscritos, entendeu? É assim que funciona. Então, rancho, rancho, rancho. É, vocês gostam, né, velho? Fala aí, Dolo Samuel. E aí, Paulo Gomes. Paulo Gomes tem que ir pra escola, né, cara? Ir pra escola porque escola é muito importante pro seu desenvolvimento, cara. Quanto mais escola você tiver, mais você vai ter amigos, mais você vai ter educação física, que é legal. Porque tem muita gente que não gosta de educação física, né, mano? Porque fala assim, ah, eu não gosto de fazer atividade física. Mas, gente, educação física é tão legal. Por que educação física é legal? Porque você acaba tendo mais amigos. Você sabe o que é uma derrota e uma vitória. Você sabe disputar. E você sabe o que? Que, às vezes, perder faz parte, cara. Então, no mundo, a gente tem que perder às vezes mesmo. Porque não tem jeito da gente ganhar sempre. Você sabe disso. Por exemplo, quantas vezes no Natal você cria um presente e você não ganhou? E você ficou triste. É natural. A vida toda a gente vai ter esses problemas do tipo, eu queria alguma coisa e agora eu não tenho mais. Então, você tem sempre que se adaptar com as perdas, cara. Sempre vai ser assim. Não tem jeito. Valeu, Isabela Braga. Fala, Eric Network. Enzo Gabriel falou que eu sou vizinho dele. Ô, Elisão. Você mora também em Santa Catarina aqui. Que legal, cara. Gostei de saber que você mora aqui em Santa Catarina. Muito legal. Gostei mesmo de saber. Eu gosto de saber todos os meus inscritos onde é que eles moram. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Você é legal. Obrigado. Te amo. Opa. Quem que... Opa. Ei. Acabou a luz. Cadê minha luz? Eita. Cadê minha luz? Eita, luzinha. Acende. Luzinha, acende. Por favor, luzinha. Isso. Luzinha, acende. Eita. O que que acabou? Opa. Tamo chegando a 485 e 200, hein? 4... Cadê minha luz, gente? Peraí, peraí, gente. Peraí. Ué. Parou do nada. Minha luz aqui acabou do nada. Gente, lembrando. Tamo batendo 485 e 200. Se bater um 485 e 200, eu vou dar um mod blue. Vou dar um inscrito blue pra quem escreveu o negócio mais legal pro tio Léo. É, vou dar um inscrito blue pra quem escreveu a coisa mais legal pro tio Léo. Eu vou dar um inscrito blue. Deixa eu ver. Batemos. Então, quem escreveu o mais legal pro tio Léo dessa vez foi a Maia Braga Campos. Maia Braga Campos falou assim, tio Léo, eu amo você. Maia Braga Campos, você então agora é uma inscrita blue. Cada 100 inscritos, a gente põe um inscrito blue aqui, entendeu? Então, agora a Maia já é um inscrito blue. A Maia tá de azul agora. Agora o nome dela é azul aqui. Lembrando que todo mundo que quiser também, ao invés de falar, tio Léo tem que esperar dar 100 inscritos a mais, sempre. Porque é uma forma de o canal crescer, de vocês ajudarem o canal. Mas você também pode comprar o inscrito blue. Você pode mandar o superchat de qualquer valor aí que eu já ponho o inscrito blue na hora, entendeu? Já é assim. Já é dessa forma aqui. Eu tô achando, deixa eu ver aqui, desbloquear aqui fontes. Deixa eu aumentar isso aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu aumentar um negócio aqui, pera aí. Ah! Deixa eu aumentar aqui. Vai, vai, vai. Aê! Pronto. Agora eu consegui aumentar a nossa carinha aqui. Pronto. Agora eu consegui aumentar porque tava muito pequeno, mano. Tava muito pequenininho ali. Isso aí, ó. Tá vendo? A Maia Braga aí, ó. Vocês tão vendo aí no inscrito? Agora, quer dizer, vocês tão vendo o inscrito... Será que passa aqui também? Opa, pera aí. Deixa eu ver se passa no chatzinho aqui. Deixa eu ver se passa no chatzinho aqui. Pera aí. Cadê, cadê? Ah, passa sim, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver se... Eu tô verificando se na live tá aparecendo a Maia Bragana Game. Deixa eu ver. Tio, cheguei de uma viagem. Obrigada, Valentina. Maia Braga. Ah, tô muito... Uai. Ah, tá. Na livezinha... É porque no YouTube o seu nome tá azul, ô Maia. Só que aqui, ó, onde você tá passando aqui, ó, seu nome tem uma chavinha azul na ponta, tá? É porque eu não sabia disso. Agora que eu tô vendo aqui que tem uma chavinha azul na ponta. Você é legal, tio Léo. Nome bonito. Obrigado, Ítalo. Um beijo pra você, Ítalozão. E aí, deixa eu ver, Isabela Braga Campos. Agora, eu vou dar um salve pra galera que tá dando like na live. Quem segurou o dedo na tela três segundos e soltou e deu like, eu vou dar o salve agora. Então, toma um salve aí. Isabela Braga Campos, Valentina Sova, Silva Rodrigues, Alice Campos, Sonic junto com você. Ítalo Samuel, Irene Santana, Santos, Jimmy Animações, Cremozinho do Grau. Valeu, Cremozinho do Grau. Obrigado, Cremozinho do Grau. Falou assim, tio Léo, amo seu conteúdo. Muito obrigado, Cremozinho do Grau. O canal do Rafa falou. Oi, sou nova no canal. Fala, canal do Rafa. Obrigado por ter se inscrito aí. Oi, Lavine Correia, Valentina Souza. Canal do G Toalete, Enzo Gabriel Dutra. Você é bonita, eu te amo. Obrigado, Enzão. Obrigado, mas o tio Léo não é bonito, não. O tio Léo é normal, né? O tio Léo é normal, gente. O tio Léo é normal aqui, né? É, mas eu agradeço muito o seu carinho aí. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais sair. Você é muito legal. Júlia Beatriz mandou pra gente. Você é muito legal. Ô, eu quero saber aqui uma pergunta pra vocês. Que eu tô querendo essa live fazer simultânea lá no TikTok. Alguém aqui já fez live no TikTok? Eu quero perguntar pra entender se alguém faz live no TikTok aqui. Eu quero ver se alguém faz live aqui no TikTok pra ver o que essa galera acha de live no TikTok. Valeu, Dr. Vidros! E aí, Carol Lindo? Beleza? Lembrando pra todo mundo que de manhã e de tarde a gente faz games aqui, faz react de shots, tá? E à noite tem o jogo da forca, hein? O jogo da forca meninos contra meninas. Então vocês fiquem espertos aí, hein? Pra jogar, são duas lives simultâneas. As meninas jogam contra os meninos, viu? Jogam contra os meninos, beleza? Tio, eu fiz um vídeo seu. Cadê, Sonic? Manda aí o link pra gente. Deixa a gente ver aí. Já deu. Nunca fiz live. Beleza, Maia? Lembra de mim? Eu só mudei de foto. Lavine. Sua foto tá linda, Lavine. Você é o tipo Lê? Eu sou o tio Léo da Disney. Gostaram do tio Léo da Disney? Eu sou o tio Léo da Disney agora. Eu gostei. Eu fiz meu personagem na Disney. Tio Léo da Disney aqui, ó. Ficou legal, né? Fala sério. Ficou legal, né? Eu gostei. Vocês gostaram do tio Léo versão Disney? Eu gostei. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, eu fico feliz. Se vocês gostaram, eu fico feliz. Isso é muito da hora. Valeu, Eric Network. Tio, esse daí que eu queria fazer. Você queria fazer o quê? É Dr. Vidros? Dr. Vidros. Acho que é Dr. Vidros. Ó, o título Samuel. Eu sou o Rafa Sigma. Oi, Rafa. Beleza, Rafa? Tranquilo, Rafinha. E aí, cara? Beleza? E aí, o Davi Lima Flamengo tá aí online. O Lucas tá online. Quem mais tá online aí? Deixa eu ver quem mais tá online aqui. Deixa eu ver. Tem umas outras ferramentas aqui que eu acho legais aqui. Que a gente pode brincar aqui, entendeu? Brincar. Tem meta de inscritos. Tem painel de doações. Roleta. Tem roleta, cara. Tem roleta. É, velho. Tem roleta. Será que em enquete a galera consegue? Não é possível. Sério? Será que tem enquete aqui? Deixa eu ver se tem enquete mesmo. Como é que eles vão clicar na tela e escolher enquete, velho? Como assim? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Gerenciar enquete. Deixa eu ver aqui. Como é que o pessoal vai votar na enquete. Ah, deve conectar com o YouTube, né, velho? Eu acho que sim. Não sei como é que eu faço isso aqui, não. Mas eu tenho uma enquete pra mandar aqui. E eu tô vendo como é que isso vai funcionar, né, velho? QD. Projetor de enquete. Tá. QD. O projetor de enquete. Ele tem uma enquete pra votar. Aí tem lá mostrar enquete fechada. Fonte. Configuração de fonte. Configurador da barra. Ah, mas como é que eu faço pra configurar isso aqui, velho? Tô tentando aqui, gente. Vamos ver como é que eu configuro aqui o negócio. De um voto. Será que o pessoal tem como? Hein? Será? Configurações da barra. Cor da barra. Configurações da fonte. Gerenciar enquete. É... Não sei se tem jeito, não, velho. Eu acho que eu ia botar uma enquete pra vocês aqui. Mas eu não sei se tem jeito de colocar aqui, não. Fonte. É, acho que não, velho. É, HTML. Código personalizado. Não. Editor de widgets. Como é que a gente ia configurar a enquete aqui pra colocar uma enquete aqui? Eu queria colocar uma enquete aqui pra vocês. Mas eu acho que não tem jeito, não, velho. Só se for... Se for... Deixa eu ver aqui. Muito estranho. Muito estranho isso, hein? Muito estranho isso. Pera aí. Deixa eu voltar aqui, porque a galera tá me chamando aqui. Depois eu vejo isso aqui. Projetor de enquete. Mas nem tem mais o screen de espera. Não deve ter como projetar isso aqui, né? Nem entendi, gente. Como é que faz a enquete aqui. Então eu vou tirar essa enquete aqui. Deixa eu tirar isso aqui. É... Deletar. Deletar. Tira, tira isso aqui. Tira, tira. Tira a enquete. Ok. Deseja remover a enquete. Ok. Removir a enquete. Deixa eu ver aqui o que é mais aqui. Cadê meus inscritos? Eu quero falar com eles. Cadê eles? Cadê eles? Tá aqui eles. Achei de novo. Vou dar... Que é isso, Davi? E aí, Rafael Santos? Fala, Ítalo Samuel. E aí, Lavine. Tio Léo faz a dança do caranguejo que come queijo, velho. Vocês gostam da dança do caranguejo que come queijo? A dança do caranguejo que come queijo? Ó, dança do caranguejo, dança do caranguejo, dança do caranguejo que dá um pulo e come queijo. Dança do caranguejo, dança do caranguejo, dança do caranguejo que dá um pulo e come queijo. Ai, vocês são demais, velho. A gente sempre faz a dancinha, a dancinha do caranguejo que come queijo. Vocês são demais, né, velho? Já foi no show do meu pai fazer o que você? O quê? Qual que é o seu pai? Oi, tio Léo. Fala, Lavine. Beleza? Falando nisso, o ar-condicionado tá mais quente aqui, hein? E aí, Lavine. Tudo bem? E aí, Tano Samuel. Fala, Fernanda Roblox. Ó, lembrando que uma e meia da tarde tem live pra quem não pôde participar da de manhã, né? Tem live pra quem não participou da de manhã, né? Deixa eu ver aqui. Meu nome é Miguel. Deixa eu ver o que é isso aqui, gente. Ah, aqui tá dando bom pra falar. Joana Carvalho. Não fica assim, não, Joana. Conexão do Deus. Eu tenho 82 anos, cara. Eu sou atemporal, entendeu? Fala, fã do tio Léo. E aí, Bianca. E aí, Enzo Gabriel Duta. Miniziz. Miniziz. 1, 2, 3. Fala, Miniziz. 1, 2, 3. Beleza? E aí, cara? Bom demais. Tudo bem comigo. E com você? O tio faz live de NPC. Mas como que faz live de NPC sem... Deixa eu ver. Como é que a gente podia fazer uma live de NPC? Hã? Ah, live NPC aqui. Demorou, viu? E aí? Me chama de Alice. Meu nome é Alice. Oi, Alice. Beleza? Oi, você é o quê? Shark, eu sou um avatar da Disney. Eu sou o tio Léo da Disney. Você nunca viu um filme do tio Léo na Disney? Ah, mas você tem que ver. O tio Léo tá na Disney. Eu sou o tio Léo da Disney. Gostou de mim? Ou não? Você gosta de mim ou não? Eu quero saber aí se você gosta de mim ou não. Oi, Maniziz. Beleza? Obrigado. Olha, gente. Conforme prometido. Conforme prometido, estamos chegando a mais 100 inscritos. Qual que é o tio Léo? Qual que é o tio Léo? Ficou legal? Valeu, Ray Dragon. Obrigado, cara. Valeu demais. Eu gosto. O que é o tio Léo? Faltam 10 inscritinhos. 10 inscritinhos para batermos 300 inscritos. Uhul! 10 inscritos para batermos 300 inscritos nessa live? 300 novos inscritos? Uou! Estamos chegando, velho. Então vamos fazer a dancinha da cadeira giratória. Cadeira giratória dançando. Opa! Cadeira giratória. Vamos lá. Gosto? Eu te amo. Você é legal demais. Você é massa demais. É o canal melhor. Eita! Já achei aqui. Canal do Gemento, Alex. Gosto? Eu te amo. Você é legal. Você é massa demais. Você é o melhor, tio Léo. Gostei. Você é o novo inscrito blue, então. O canal do Gemento mandou uma mensagem muito bonitinha. Deu o like na live e recebeu o nosso inscrito blue do dia. Agora você é o inscrito blue, cara. Você é o inscrito blue agora. Muito obrigado aí. Você gosta de inscrito, Matheus. Eu amo os inscritos. Ô, Matheusão, você estava na live ontem? Você estava na live ontem? Eu não sei se você estava na live ontem. Eu acho que sim, né? Acho que sim, né? É. Agora nós temos que inventar um nome para o nosso personagem. Ah, já sei. Tchuleu. Tchuleu. Boa. Ele vai ser chamado de Tchuleu. Isso mesmo. Gostei. Gostei. Conversando com Tchuleu. Aí, ó. O nome dele é Tchuleu. Isso aí, ó. Gostei. Tive essa ideia. Pronto. Conversando com Tchuleu. Gostei demais, velho. Gostei mesmo. Manda um salve e fala, João Almeida. E aí, Eric Network, Matheus. E aí, Paulo Gomes. Paulo Gomes, quantos anos você acha que eu tenho, cara? Quantos anos que acha que eu tenho? Você tem que só falar quantos anos que eu... Você falou que o Tchuleu é mentiroso. Então, você tem que falar quantos anos que eu tenho. Você tem que falar quantos anos que eu tenho, cara. Você tem que falar. Você já falou que o Tchuleu é mentiroso. Então, tá bom mesmo. Tchuleu, você é da hora. Falei... Ô, Sterelight. Você estava ontem, né, velho? Você estava ontem lá na live dos inscritos, que eu sei. Você estava no lado dos meninos e os meninos ganharam das meninas ontem na live, hein. Os meninos ganharam das meninas ontem na live, que eu sei. Eu sei que eu vi e eu vi que os meninos ganharam. Eu já vi. Já vi. Ah, deixa eu até ver aqui se um negócio, aproveitando... Deixa eu botar o som aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que está meu som aqui. É, o som está bom, mas poderia estar melhor. Deixa eu ver se o alto aumenta. Deixa eu ver se eu aumento o som. Aumentei um som um pouquinho para ver. Espera aí. Pronto. Deixa eu ver. É, achei que o som está bom. O som melhorou. O som melhorou. Ok? Você tem cara de ter 11 anos. Eu tenho... Quem me dera, Lavine? Eu queria ter 11 anos para fazer tudo o que vocês fazem de novo. Porque tudo... Escola é muito bom, né, gente? Quem é que gosta de escola? Quem gosta de ir para o colégio aí? Quem gosta de ir para o colégio aí? Eu quero saber quem gosta de ir para o colégio. Quem gosta de ir para o colégio, fala aí. Eu gosto, tio Léo. Fala assim, tio Léo, eu amo ir para o colégio. Quero ver quem ama ir para o colégio, velho. Quero ver quem ama ir para o colégio. Vamos ver quem ama ir para o colégio. Você é muito feliz. Eu ou você? Todo mundo. Deixa eu ver, ó. Salve, Pedro Augusto. Beleza? Tio Léo, qual o seu nick no Roblox? Ô, Monaira Xavier, você está vendo aí o nome de título desse vídeo? Você consegue ver? É tio Léo o meu nome no Roblox. T-C-H-U-L-E-L. T-C-H-U-L-E-L, entendeu? Deixa eu ver. Matheus, eu amo. Pedro Augusto. Tio Léo, você é lindo, maravilhoso, lindo, Pedro. Vocês são demais, velho. Vocês são demais. Ô, Nanan, bichos. Olha lá. Muita gente ama ir para o colégio. Muita gente ama ir para o colégio. Muita gente ama ir para o colégio. Está vendo? Viu como é que ir para o colégio é bom? É, uai. Que isso? Aprovado, velho. Gente, meu acesso no... Meu acesso live no Streamlabs? Como assim? Gente, será que meu acesso no TikTok foi aprovado? Eita, galera. Acho que meu acesso no TikTok foi aprovado. Acho que eu vou conseguir fazer live no TikTok e aqui para vocês. Caramba, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu sei que muitos de vocês talvez nem usem TikTok, né? Porque, afinal de contas, a maioria aqui usa, na verdade, é... É o YouTube mesmo, né? Até porque o tio Léo faz só live no YouTube, né? O tio Léo faz muita live no YouTube. Então, o tio Léo faz muita live no YouTube. Ó, lembrando mais uma vez, hein? Quem aí segurou o dedo na tela 3 segundos, soltou e deu like e... E se inscreveu? Estamos chegando aqui a quase 400 inscritos. Chegando a 485.400, eu vou dar mais um inscrito blue, hein? Mais um inscrito blue para quando chegarmos aí, 485 e 400. Falta 68 pessoas se inscreverem. Aí ganha mais um. Deixa eu ver. Sai daqui, Betês, que eu gosto de ir para a escola. É, galera. Vocês sabem, né, gente? Ou... Gente, escola. Escola é importante para todo mundo. Por que que escola é importante para todo mundo? Eu sei que muitas vezes vocês falam assim... Ah, eu odeio escola. Eu não gosto de ir para a escola. Mas, gente, escola é o momento onde você tem para aprender. Onde você tem o momento de fazer as melhores amizades que vão caminhar com você sempre. Você vai adquirir conhecimento. Ou seja, toda hora que alguém vem conversar com você sobre alguma coisa, vai falar assim... Caramba, eu aprendi isso em história, em geografia, em matemática, em português. E para quem tem língua estrangeira também. Então, parece chato. Parece chato a escola. Mas, no fim das contas, você vai lá, quando você tiver minha idade, você vai falar assim... Caramba, que saudade que eu tinha da minha escola. Que eram os meus melhores amigos. Que era a minha merenda. Que era quando minha professora me elogiava. Que era quando eu tirava nota boa. Que era quando eu... Galera, não tem jeito. Eu sei que parece chato, mas ainda vocês vão sentir muita falta. Porque eu sinto falta da escola. E eu sinto maior falta. Eu queria voltar no tempo. Então, aproveita que vocês estão ainda na escola, velho. Aproveita muito, cara. Porque é muito legal, velho. É muito legal. Muito legal. Muito legal. E aí, Isaac Gamer fala... Pedro Augusto fala... Júnior, tio Léo, a Thaís atacou sua live que Thaís. Eu vou perguntar aqui, Thaís. Aposto que eu vou cair numa pegadinha, quer ver? Aposto que eu vou cair numa pegadinha. Tenho certeza que eu vou cair numa pegadinha, quer ver, velho. Não vou nem falar nada. Porque essa turma aqui gosta de me pegar na pegadinha aqui. Sempre me trolando. Todo mundo aqui me trola. É, o tio Léo sempre é trollado nas lives. Sempre. Sempre tem uma piada que o tio Léo cai. Sempre tem um nome assim... Manda um beijo pra Paula Tejan. É, esse mesmo que vocês sabem. Vocês sabem esse mesmo, né? É, esse mesmo. Sempre tem alguém trollando o tio Léo. Aí, ó. Pedro Augusto, eu quero saber agora de vocês. Vocês almoçam que horas? 11h30, meia dia, meia dia e meia ou uma hora da tarde? Que horas vocês almoçam? Deixa eu ver que horas vocês almoçam. Só pra ver se é o mesmo horário que eu almoço. Quero saber se é o mesmo horário que eu almoço. Quero saber se é o mesmo horário que eu almoço aqui. Pra ver se essa galera almoça cedo, se essa galera almoça tarde. Parece que é de... Olha lá. Vou no show da Ana Castela aí, Eliane. Você vai no show da Ana Castela? Caramba, ou... Eu tenho muito inscrito fã da Ana Castela. Muito inscrito fã. Olha lá. Ó o Simba tá me trollando. Ó o Simba me trollando. O Simba já tá me trollando. Já tá me trollando. O Simba tá me trollando. Eu sei disso. Ele sempre me trola, velho. Sempre me trola aqui. Não tem jeito. O Simbolino sempre me trola, velho. Sempre me trola. Ele chega assim. Tio Léo, você repete o que eu tenho pra te falar. Aí eu vou lá e falo. E aí o Simba me trola. É sempre assim. Ele não tem jeito. Ele sempre vai me trollar do jeito que ele faz. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora eu vou adicionar aqui. Eu tô tentando adicionar aqui, galera. Uma captura. Cadê? Captura de janela. Captura de vídeo. Será que é captura de vídeo? Não. Captura de janela, tá? Captura de janela. Adicionar. Que eu vou colocar aqui. Selecionar. Cadê o tio Léo? Cadê o tio Léo aqui? Streamlabs. Beleza. É Streamlabs? Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Ok. Adicionei o Streamlabs. Ok. Adicionei o Streamlabs. Fechou. Agora eu tenho que tentar fazer a minha live aqui. No... Cadê o negócio aqui? O que é isso? Avançar, recuar, fixar, esticar, cortar. Ah, agora que eu entendi, velho. Por que que eu tô fazendo isso aqui agora que eu entendi? E eu acho que agora o TikTok tem live deitada também, né, velho? Ah... Agora que eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo. Entendi agora. Chat somente para inscrito? Não, não, não. Controle de audiência, não. Inicial lá. Cadê? Ah, cadê? Captura de... Ah, tá top. Entendi, entendi. Chat, entrevista. Chat, entrevista, tá bom. Vamos lá ver. Pode ser difícil. Parece que eu vou perguntar se eu considero que você está mostrando muito conteúdo ao mesmo tempo durante a live. Why? Não, não mostrei muito conteúdo. Eu tô ligando aqui vocês junto com a galera do meu TikTok, velho. Ei, live studio. Agora eu quero ver como que eu entro lá no... Como que eu entro aqui. Agora eu tô fazendo lá uma live junto com vocês lá no TikTok agora. Vocês estão famosos. Porque vocês estão aparecendo também no TikTok, tá? Todo mundo tá escrevendo aí, tá aparecendo lá. Agora, se... Se... Vocês, né... É... Como é que eu posso falar assim? Hum... Deixa eu ver aqui. Para de fazer live um pouco. Ô, Agatha, por que você quer que eu pare de fazer live um pouco? O pessoal aqui do meu canal quer que eu faça mais lives, velho. O pessoal aqui quer que eu faça oito lives por dia. Todo mundo quer que eu faça live, velho. Ô, soldado. Soldado falou, tio Léo, fala mico. Tio Léo fala mico três vezes. Eu não vou nem falar isso, não, velho. Eu não vou falar isso, não. O pessoal me trola demais aqui, cara. O pessoal me trola aqui. Fala, Roberta Tag Guedes, beleza? E aí, Samanta Mendes falou... Samanta Marques falou que almoça 11 horas. Ô, almoça cedo, hein? Ô, Samanta, você acredita que eu também gosto de almoçar esse horário? Você acredita que eu também gosto de almoçar esse horário? É porque eu acho melhor, cara. Eu acho melhor porque acaba que, tipo, pra gente fazer almoçar esse horário... Epa, peraí. Eita, achei que eu tava sem microfone aqui, cara. Achei que eu tava sem microfone aqui. Almoçar esse horário, eu fico com fome mais rápido, né? Ô, AltF4, o YouTube não te notificou? Ah, não é possível, AltF4. Sério, o YouTube não te notificou, cara? Não é possível isso, mano. Não é possível isso. O YouTube não te notificou. Sério? Caramba, meu. Ah, não. Aí tem que notificar. Se não notificou, tem que notificar, hein? Tem que notificar aí pra você ver com a gente aí, hein? Muito bem. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, quem tá aqui. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Quem tá mais aqui. E fala, Sofia Carneiro aí, Raposo, Raposo, Italo Samuel. Caramba, nós só nessa live aqui, galera, nós já chegamos a quase 400 inscritos, hein? Aí sim, hein? 400 inscritos aqui foi top, hein, velho? Top demais. 400 inscritos aqui nessa live hoje. Foi muito legal. Chegamos a quase 40 mil visualizações. 40 mil visualizações, cara. Muito top. Tio Léo, pode dar um salve pro meu pai? Claro que eu dou um salve pro seu pai. Quem que é o seu pai? O do Ripe Kakashi. Ripe Kakashi. Um salve pro pai do Ripe Kakashi. Ripe Kakashi tá aí e eu tô dando um salve pra ele. Pro Ripe Kakashi aí que tá aí na live aí com a gente aí. Valeu, Ripe Kakashi. Um abraço pra você, cara. Um abraço pra você. Deixa eu ver. Chrome? Não, esse aqui eu vou tirar, cara. Esse aqui Chrome. Por que que eu tenho que tirar isso aqui? Esse aqui eu tenho que tirar. Não, tira isso aqui, gente. Tira isso aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Cancelar. Oi, como é que tira isso aqui? Ah, meu Deus. Como é que tira isso aqui? Meu Deus do céu. Meu, como é que tira isso aqui? Sem sinal de vida. Ah, entendi. Entendi, entendi. Aqui já tem. Então, Ripe Kakashi tá aí falando. Salve pra aí. Deixa eu ver. Salve pra Luca Lavini, Rosa Roberta Tag Games, Camila Reno West, Paulo Gomes, Nightbot, Camila Reno West, Soldado J. Fucos, Raposo, Jean Vitor, Soldado Infinito, Lavine Correia. Todo mundo que tá aí, seja muito bem-vindo. É a live do tio Léo, cara. Lembrando que a todos, lembrando que a todos, pra quem agora tem muita gente que vai estudar agora, né? Tem muita gente que vai para o colégio agora, que eu sei. E, pra quem for ficar, temos live de novo, uma e meia da tarde. Então, pra quem ainda chegou do colégio e tá ligando a live agora, uma e meia da tarde a gente tem mais live aí, beleza? Já cola aí no canal, lembrando que vou dar mais inscrito blue, uma e meia, segura seu dedo na tela aí do seu celular, três segundos, solta. Vai subir o like aí e você já pode aí nos acompanhar, beleza? Eu vou nessa aqui, então, galera. Valeu demais aí, espero que vocês tenham gostado aí. Esse é o novo personagem, o Tchuleu.